Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu de novo aqui com as curiosidades do mundo do direito. Você vai gostar, vai ser interessante isso aqui, eu tenho certeza. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, também treino gente interessada na UAB, no Enem, e esse treinamento tem a ver com metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio. É importante que você dê like e comente. Já dê like aí para me ajudar no vídeo e deixe seu comentário sobre o assunto, isso vai ser muito interessante. Inscreva-se no canal e destrava o sininho também. Vamos lá então, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Olha que interessante, gente. Isso serve, o que eu vou trazer aqui, serve para você que está estudando para concurso público, de repente, inclusive, estudando um concurso mais de alto nível, do ponto de vista jurídico, do tipo, mais ou menos, magistratura, ministério público, defensoria pública. Olha, eu vou trazer para você um princípio que é bastante interessante. Olha só, vou ler a notícia, está no conjuro. Eu deixo lá embaixo o link, como de costume, como fonte para você dar uma olhada. Olha, uma lei do Amazonas, então nosso querido Estado do Amazonas, uma lei do Amazonas reconhece o tempo do consumidor como um bem jurídico. Vamos ver, olha que legal, interessante aqui. Uma nova lei do Estado do Amazonas reconhece o tempo do consumidor como um bem jurídico. É a Lei Estadual 5.867, de 2022, que foi publicada no dia 29 de abril. E essa lei, já vou trazer aqui um pouco mais de minúcias, mas ela é baseada em uma teoria do direito, olha que legal o direito, o direito estudado. Uma teoria chamada Teoria do Desvio Produtivo. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui a lei, ver se eu consigo ler aqui para você, que vou deixar tudo seguindo no link para você dar uma olhada. Olha que interessante. A lei diz o seguinte, deixa eu ver se tem muita coisa para ler. Tem 16 artigos, vamos ver se eu consigo agilizar aqui nesse vídeo. O artigo 1º diz que é reconhecido no Estado do Amazonas o tempo do consumidor como bem de valor jurídico, como direito humano e direito fundamental decorrente da Constituição, necessário para albergar a vida, a liberdade, a existência e outros direitos necessários, a qualidade de vida digna e ao desenvolvimento sadio da personalidade. E assim por diante, o tempo humano, bem integrante da personalidade humana, deve ser considerado para fins de reparação integral dos danos ao consumidor. O fornecedor de serviços e produtos enviará todos os esforços para prevenir a perda de tempo indevida do consumidor. Então isso aqui é um adendo ao Código de Defesa do Consumidor, que é um processo muito interessante. Para fins de apuração e compensação da lesão temporal autônoma ao consumidor, o julgador poderá considerar, dentre outros suportes fáticos, que ele traz uma lista que não é taxativa, quer dizer, pode ter mais, mas ele tem como exemplo. Por exemplo, dentro aqui, então veja sempre do lado do consumidor isso aqui. O descumprimento dos prazos legais para a resolução dos problemas de consumo. Por exemplo, a pessoa fala assim, deixou lá um computador para arrumar, o sujeito fala assim, não, 10 dias está escrito aqui. E aí naqueles 10 dias, nada ainda, 20 dias, 30 dias, ninguém arruma. Está aqui, tempo do consumidor. O descumprimento do tempo limite em filas previstos na legislação, sabe aquelas filas de branco ou filas quilométricas que fica ali tempos e tempos? Está aqui também, lá no Amazonas. O menos preso planejado ao tempo do consumidor pelo fornecedor, o desvio produtivo do consumidor, o tempo de privação de uso de produtos e serviços, por exemplo, você fica sem o seu computador, fora do tempo que você combinou. A imposição de perda indevida do tempo por robô chamadas ou reiteradas ligações. Sabe essas ligações que a gente recebe de robô que ficam ali, você fica de bobeira, fica consumindo o seu tempo? Pois é, conforme critério a ser avaliado pelo prudente arbítrio do juiz. E a violação abusiva do direito à desconexão, lazer e descanso. Quer dizer, quando você está querendo desligar das coisas, as pessoas ficam te ligando e te ofereceram produtos. Muito interessante isso aqui, depois ele está dizendo, está fixando no artigo 10 lá os tempos considerados normais para as coisas acontecerem. É muito legal e gostaria muito que isso pegasse no Brasil e quem sabe pudesse ser lá uma lei de âmbito geral, mais ou menos parecida com essa. Vamos voltar aqui. Agora, esse conceito de desvio produtivo, a teoria do desvio produtivo, esse conceito foi criado pelo advogado capixaba Marcos de Saúne. De acordo com a teoria, que é essa teoria criada por esse advogado e que foi usada nessa lei amazonense, de acordo com a teoria, o tempo é um objeto fundamental do direito à vida e é um atributo da personalidade. Olha que legal. Isso aqui para você estudar melhor, quem sabe até para servir como uma tese de dissertação numa eventual banca ou às vezes para você colocar ali no incrementozinho, numa resposta, isso aqui significa que você manja do assunto. Isso em concurso de ponta. Assim, caso um consumidor tenha de desperdiçar seu tempo para tentar resolver problemas criados pelo fornecedor, deve ser ressarcido pelo desvio produtivo causado. A lei estadual contempla essa hipótese ao estabelecer que o tempo humano deve ser considerado para fins de reparação integral dos danos ao consumidor, como eu li, e que o fornecedor de serviços e produtos enviará todos os esforços para prevenir a perda de tempo indevida do consumidor. Além disso, a norma traz expressamente o desvio produtivo como um dos fatores a serem considerados pelo juiz na apuração e compensação da lesão temporal autônoma ao consumidor. Segundo o advogado que criou essa teoria toda, a nova lei amazonense pretende, de um lado, sinalizar ao mercado que o tempo do consumidor é um bem precioso e que precisa ser respeitado. De outro lado, garantir menos subjetividade, maior segurança jurídica nas situações em que o consumidor precisa recorrer ao poder judiciário para buscar uma indenização pelo tempo excessivo gasto no enfrentamento de problemas de consumo causado pelos próprios fornecedores. Para além do pioneirismo e de inovação, o idealizador da teoria afirma que uma das maiores virtudes da norma é chamar a atenção nacional para o tempo do consumidor como um dos mais valiosos e relevantes bens jurídicos da atualidade. Veja que interessante. O direito vai se renovando. Essas teorias, essas teses, aqui muito bem defendida por esse advogado capixaba e agora colocado numa lei do Amazonas, demonstra muito bem o quanto o direito precisa de um ar novo para respirar e essa nova teoria, então, capitaneada agora por uma lei, justamente ajuda os consumidores daquele estado, infelizmente, para nós todos, nos outros estados, mas leva para aquele estado um direito novo para os cidadãos. Esse direito, de certa forma, já é reconhecido pelo poder judiciário, mas não se tinha ainda um parâmetro legal. Aqui tem essa lei estadual e quem sabe, como eu disse, nós possamos também ter uma lei federal sobre isso e aí encaixando com o Código de Defesa do Consumidor. O que você achou da notícia? É importante? É relevante? Deixe seu comentário e deixe seu like aí. Um abraço, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.